Mais um Me Ensina LP com um problema agora que atrasando a vida das donas de casa e de todo mundo. E eu vou dizer qual o título desse vídeo. Já se inscreve aí e vamos lá que agora é vídeo de um minutinho, é coisa rápida. Como limpar o rejunte encardido de forma fácil e rápida. Vou repetir. Como limpar o rejunte encardido de forma fácil e rápida. Vem comigo nesse vídeo aí, se liga. Presta bem atenção, esse vídeo aqui é rapidinho, é papum aqui, que é jogo rápido. A solução está pronta e a gente tem aqui na loja do profissional. Como é que limpa rejunte de forma rápida e fácil? Eu sei que isso incomoda você. Você que está aí vendo o vídeo. Então você marca as amigas aqui, marca os parceiros, todo mundo aqui. Que é extremamente chato com esse negócio de rejunte. Vou dar duas dicas e são dois combos. Tiago, como assim um combo? São dois combos. Combo número 1, para manchas rápidas e limpezas mais simples. Em coisas rapidinhas, coisas mais simples. Vai ter um produto chamado Rejunte Renew da Pizzoclean. Mais um negócio chamado fibra branca. Vou deixar aqui do lado. Rejunte Renew e fibra branca. Esse é um kitzinho. O que é bacana do Rejunte Renew? É um produto pequenininho, já vem com spray. Você usa ele na hora aqui, borrifa, fibrinha branca. Você vai tirar os encardidos mais leves do seu rejunte. Fechou? Essa aqui é um combo fast. É rapidinho aqui, para você resolver. Rejunte Renew mais fibrinha branca. Agora é o seguinte. Tiagão, deu ruim. Eu estou com o Rejunte muito encardido. Está muito encrustado. E aí vem outro game. Aí é diferente. Aí eu tenho que indicar um produto de ordem profissional. E aí a gente tem o Limpa Rejunte Sujos e Encardidos da Benizone. Já é um produto de um litro maior. E você vai usar ele em conjunto. Eu vou deixar aqui do lado. Junto com a escova para limpeza de rejunte da Bralimpia. É isso. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. DJ, coloca aqui do lado uma foto da escova de rejunte. Principalmente dela em pé. Nessa parte aqui, esses links desses dois kits, desses dois combos, vão estar na descrição do vídeo. Primeiro combo. Lembra que eu falei? Rejunte Renew da Pisoclin mais a fibrinha branca. Beleza? Você vai deixar esse aqui para coisas rápidas. Agora o segundo combo. São dois produtos. Na verdade, eu vou botar três. Primeiro produto. Limpa rejuntes sujos e encardidos da Benizone. Está aqui o produto. Segundo produto. Escova de limpeza de rejunte da Bralimpia. Está aqui. Agora vem o Plus. O que é o Plus? Você pode usar um cabo de alumínio. Porque essa escova de rejunte que está aqui do lado da Bralimpia, ela tem a opcional de você botar o cabo nela. Você não precisa ficar agachado no chão. Coisa alta, você não precisa subir a escada. Você com o cabo, tudo, vai fazendo a limpeza dos rejuntes. Cara, isso é uma solução completa, 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 completa para você limpar todos os tipos de rejunte. Com cuidado, com equipamento correto, de forma eficiente e rápida e sem você se matar. Legal, né? Foi um Me Ensina LP rapidinho, papum, que serve para todo mundo. É o videozinho que você tem que mandar para os amigos, para todo mundo. Falar, se liga só o que o Thiagão falou aqui. E, ó, bacana, né? Obrigado, professor Thiagão Nearia, mais um Me Ensina LP. Valeu!